E aí gente, bom dia, bom dia 11 da manhã, estamos começando o nosso programa. E aí, você tem uma música do Ronan, você não tem aí não, essa eu sei que você não tem, então eu não vou nem pedir essa música, porque sei que você não tem, mas tem uma música do Jair Rodrigues, bonita, acho que é depois do carnaval, que ele fala, depois do carnaval eu vou criar juízo, conhece, Valdemir? Essa é boa, né? Então, acabou o carnaval, você vai tomar juízo mesmo? Vai criar juízo mesmo? Bom, o Brasil acho que vai criar juízo, não é possível, estamos no carnaval, é hora da gente começar a trabalhar, né? Hoje é quarta-feira de cinza, dia meio preguiçoso, não é mesmo? Meio período, as pessoas trabalham depois do meio-dia aí, sei lá, é um dia meio preguiçoso sim. Tem gente voltando do feriadão, agora na hora do almoço, tem gente que já desde cedo tá ralando, o importante é que foi gostoso, deu pra pular o carnaval, se divertir, não é mesmo? Mas vamos pro bem na hora desta quarta. Ah, gente, hoje é um dia que eu gosto, hoje é um dia muito legal, hoje é o dia da amizade. Amizade é tudo de bom, né, gente? Amizade é tudo de bom, então aproveite pra gente comemorar essa data, manda pro nosso WhatsApp uma foto com o seu melhor amigo, com a sua melhor amiga, sabe? As melhores fotos irão aparecer aqui no final do programa, tá? Mande agora, pega o amigo do lado, falou, amigo, hoje é o dia da amizade. E você também pode mandar para o nosso Facebook, facebook.com barra sbtinterior.com, tá? Olha, dia da amizade, eu digo assim, o dia da amizade, o amigo é pra você preservar sempre, pra estar do seu lado sempre. Eu acho que Deus fez um ao outro desta forma, a gente colocando... Eu queria fazer... Ô, Marquinhos, vem cá, Marquinhos, não dá pra deixar a câmera aí, não dá, né? Não dá, coitado, não dá pra deixar a câmera. Mas é isso, abraçar um ao outro. Eu acho que isso é amizade. Você sabia que você pode contar com uma outra pessoa. Você falar, tô passando por isso, mas eu tenho um amigo pra me contar. Vou lá, vou contar tudo pra ele, vou desabafar. Você desabafa, chora, fala tudo que você tem que falar. Teu amigo tá ali, sempre do teu lado, te passando esse conforto e te ajudando. É isso, o dia da amizade. Fico muito feliz em saber de tantos e tantos amigos que a senhora, que o senhor deve ter, e convivendo com eles, que coisa boa. Bom, o que nós vamos mostrar no programa de hoje? Vem cá, nessa câmera aqui, pra gente contar o que é que nós vamos mostrar. Ah, tá, tá, essa é muito boa. Nós vamos mostrar um jovem de Arasatuba, olha só, que sempre estudou em escola pública. Você tá vendo a imagem dele aí. E vamos saber como ele fez pra entrar na USP. Uma das universidades mais conceituadas do Brasil. Um adolescente de 17 anos passou em primeiro lugar no curso de Engenharia Química na Universidade de São Paulo. E se tornou um orgulho para toda a família. É mais uma pessoa assim, pra gente se espelhar. Pra gente se espelhar. É daqui a pouco, aqui no Bem na Hora. Mas esse Bem na Hora descobre cada coisa, né? Você deve estar pensando em casa. Como é que eles descobrem tudo isso? Ah, a produção aqui trabalha. E trabalha pra valer. E já que estamos falando de amizade, porque hoje é o dia de amizade, olha essa história que bacana. A Sargento Vanusa Pereira, ela tem 47 anos. Da Polícia Militar de São Paulo, ela teve uma grata surpresa. Ela descobriu que um colega PM, companheiro de farda, é o jovem que ela salvou há 19 anos. Olha eles aí na foto. O caso aconteceu na cidade de Itanhaém, no litoral de São Paulo. Mas o primeiro encontro dos dois foi em Presidente Venceslau, no interior paulista. Durante uma conversa com um soldado, a Sargenta Vanusa Pereira descobriu que o rapaz era o menino que ela socorreu em 99, em 1999, quando ele tinha 4 anos. O Lúcio Fernandes Lima, crujer, atualmente com 22 anos, sofreu um acidente em 1999. E na ocasião, ele havia sofrido um corte profundo no rosto e precisava ser levado com urgência para o hospital. A mãe de Lúcio, desesperada, ligou para a PM que prestou os primeiros socorros. Lúcio conta que nunca esqueceu o ato da policial e hoje é um PM por causa daquele gesto. E quem diria, gente, hoje amigo de quem salvou a sua vida uma vez. Que história bonita no dia da amizade, hein? Muito bom mesmo, né? Bom, e como é bom também comer uma salada bem fresquinha, oferecer à família frutas de qualidade e no Mufato você encontra esse frescor direto do campo para as suas mãos. Tem hortifruti de qualidade direto da terra para as suas receitas. Então não perca mais tempo, corre para o Mufato, porque tem variedade, frescor e muita oferta arrasadora. Confira só! Eu cuido muito da minha lavoura. A gente sabe, seu Éder, por isso que a gente quer ela aqui no Mufato. Toda terça e quarta tem feira com o máximo de frescor, com tudo que a natureza tem de melhor. Batata melão, pele de sapo, pepino caipira, abóbora cabotiá, 1,48 kg. Ovos brancos com 30 unidades, 8,97. Sadia pioneira, 800 gramas, 4,99. Filé de polaca da linha, 500 gramas, 10,90. Peixe tipo bacalhau, 19,90 kg. Mufato, faz bem feito! Vem já, mas venha mesmo para o Mufato. Faça muita economia e compre tudo bem fresquinho para a sua família. Mufato, você sabe, faz bem feito! Gente, agora eu quero dar uma volta por esse Brasilzão. Eu adoro quando a gente vai. Esse momento é o que eu mais gosto desse programa. Conhecer um pouco do Brasil do bem. Adoro conhecer personalidades que andam por esse Brasil afora. E hoje nós vamos conhecer uma, aliás, uma advogada que tem um meio de transporte esquisito, rapaz. É meio diferente. É verdade, tá bom? Então vamos lá, vamos acompanhar. Veja só! Jofre Montenegro é um jovem de 30 anos. Ele já foi professor de inglês, trabalhou no financeiro de uma construtora, mas deixou tudo isso de lado e há sete anos é advogado. Ele, todos os dias, pega no batente. E como todo advogado, usa de um meio de transporte para chegar ao seu local de trabalho. Como, por exemplo, carro, né? De moto, de ônibus. Metrô. Parê, 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 parê. Isso tudo tá comum demais. Vamos fazer os ajustes. Esqueçam o carro. As opiniões. E a praticidade de ir ao seu trabalho com o meio de transporte popular. É que no caso do Jofre, a Temes é a melhor opção. Sim, ele chama a atenção. As pessoas olham, reparam e ficam muitas vezes sem entender muita coisa. Mas quem se importa? Se tem uma coisa que o Jofre gosta é de trabalhar, ainda mais em boa companhia. Não é mesmo? Trabalho em Maracanau, venho a Maranguape, passear. Tenho processos aqui em Maranguape, na comarca de Maranguape. E sempre que posso, venho sim despachar os processos montados na Temes. Sempre tenho uns amigos que têm uma casa na Praia das Fontes. Sempre que é possível, eu vou lá. Também aqui em Maranguape, saio da zona rural e venho para a cidade, onde vou para o Brasinho, vou para a festa de forró. Amarro ela do lado de fora, ela sempre fica bem cuidada. Todos gostam dela. Minha infância toda foi no sertão. Tive convivência com vaqueiro, com vacaria. E sempre tive aquela paixão mesmo pelos animais. E um dos animais que eu mais gostava sempre foi a mula. Assim que eu tive a oportunidade de adquirir um animal, foi um sonho realizado. Foi meu presente de Natal. Para você mesmo? Para mim mesmo. Sejam bem-vindos a Maranguape, terra do humorista Chico Anísio. Terra também onde mora Temes, que a propósito não tem esse nome à toa. Ela é o xodó das redes sociais do dono. E é difícil essa mula querida de oito anos passar despercebida. É mula. É um cruzamento de um cavalo com uma jumenta ou de um jumento com uma égua. Temes é a deusa da justiça. Eu botei esse nome porque ela é a burrinha da justiça. Ela tarda, mas não falha. Nas cavalgadas ela pode ser até a última. Mas ela chega e chega com vigor, com elegância. A Temes já foi assim sua companheira, eu vi um vídeo na internet de festa. Tinha uma pessoa que estava precisando de uma carona, sentei para ir, sentei como ir para casa. Não era verdade? Eu acredito que ela duvidou. Ela falou assim, ela pega a garupa? Eu disse, pega, venha. Aí eu desafiei e a pessoa realmente subiu na garupa e foi comigo até em casa. Deixei em casa. O Zé precisava me chamuscada sem ter como voltar para casa. Exatamente. Não sabia o caminho de volta e a Temes levou direitinho para dentro de casa. Vim trabalhar com a mula, de vir ao fórum com a mula, vim a festa com a mula. Quantas oportunidades eu tiver, eu estarei com ela porque ela é minha companheira de aventuras, ela é minha companheira de trabalho, ela é minha companheira. Agora eu vou andar junto aqui com o Jofre, com o Jofre na Temes. Jofre, segura isso aí pela mula. Opa, opa, melhor eu sair. A Temes não brinca em serviço. Vai do fórum, a igreja, da praça ao barzinho. E não há nada que faça o Jofre substituir essa coisa fofa. Não tem carro nenhum que troque o conforto, a comodidade e o prazer que dá a mula. Esse ventinho na cara, naquela machinha da mula, não existe. Amigos advogados veem seus vídeos no Instagram, falam o quê? Muita gente fala, como é que pode um advogado estar fazendo isso? Mas eu acredito que a hora do advogado falar é dentro do processo, é em audiência, é no relacionamento com o cliente, isso eu procuro prezar. O transporte como é que chega lá, isso aí não interessa, de fato. Não, isso aí não interessa. Um dia que eu estava bem estressado do trabalho, as coisas, saí bastante estressado. E aí foi até emocionante, porque eu coloquei a cela nela e se vou sair sozinho, e subi a Serra de Maranguape e fui ver o nascer da lua em cima da serra. Até hoje chega a arrepia, porque foi realmente lindo, emocionante. Foi você e Temes? Foi eu e Temes e Deus. Eu tenho muita vontade de conhecer os quênios do Crateus, na região do Crateus, que é lindo. De vez em quando ela dá uma namoradinha assim, porque até que desestressa um pouco mais ela. Muito bom, muito bom mesmo. A Temes, a Temes. Olha só, e o Jofre está lá, com o advogado, você viu, Jofre. E o Jofre e Montenegro, deixa eu agradecer a Catarina Maia, da TV Jangadeiro. Muito obrigado por essa reportagem tão bonita. Tá aí, de repente você está pensando com a lei seca, né? Você vai tomar uma cervejinha, você não sabe que não pode dirigir. Não pode, isso não deve fazer. E na mula, pode? Não sei, né? Mas de qualquer maneira, o Jofre falou que ele vai até para a balada com a Temes. Ele vai lá para a balada, toma uma cervejinha, tá e volta com a Temes naquele, né? Num dos passinhos dela, acompanhando tudo por ali. Bom, eu vou para um breve intervalo, daqui a pouquinho eu volto com mais bem na hora. Você vai se surpreender com a história do Madalberto, uma adolescente de Arasatuba, que sempre estudou em escola pública e foi o primeiro em um vestibular de uma faculdade conceituada em São Paulo, tá? Então, não saia daí. E você vai ver também as fotos das pessoas com toda a amizade que você tem no Dia da Amizade. Voltamos com Bem na Hora e eu quero saber se você já mandou seu vídeo para a gente com a resposta O que é que te faz feliz? Você levantou e fala, o que é que me faz feliz? Dá uma olhada no nosso vídeo aí, tá? Manda agora. O SBT Interior está à frente do movimento Ser Feliz. E queremos saber o que é que te faz feliz. Gente, mande um vídeo para o nosso WhatsApp. Ah, e aproveite para enviar rapidinho para a gente. Vai ficar legal, você grava com o celular, você sabe, na horizontal. Legal? Vamos lá, o que é que te faz feliz? Isso que é importante você contar aqui para a gente. Vamos interagir com o nosso programa com o Bem na Hora, sempre junto com você. Bom, e agora eu tenho um recado para você que quer ter um sorriso novo esse ano. Quem usa ponte, dentadura e está com os dentes amorecidos sabe como faz falta ter dentes fixos, não é mesmo? Então, veja agora o recado do Dr. Carlos sobre uma técnica que torna o custo-benefício de um tratamento com implantes muito melhor. Essa terceira dentição, na verdade, é um tipo de prótese dentária que nós chamamos de prótese protocolo. Então, é uma maneira mais simples de você recuperar todo o seu sorriso sem você precisar fazer implante dente a dente. Então, tem um custo-benefício muito melhor e tem resultados excelentes. Eu deixei aí no estúdio uma amostra para vocês darem uma olhada de como que funciona esse tratamento aí. Bom, a prótese protocolo é para pacientes que perderam todos os dentes ou para aqueles que possuem dentes com algum dano. Essa técnica permite recuperar toda a arcada dentária com poucos implantes. Você terá segurança, conforto ao falar, mastigar e sorrir. E quem vai fazer o seu tratamento é o próprio Dr. Carlos. São 14 anos de experiência e diversas premiações. Ligue agora para agendar a sua consulta ou mande a mensagem Eu Quero no WhatsApp 189-8202-2000. Eu vou repetir, 189-8202-2000. Então, não perca tempo. Bom, e agora, vamos lá. Vamos lá com o nosso bem na hora aqui. Você vai acompanhar um jovem que conseguiu passar em primeiro lugar no curso de Engenharia Química da USP, Universidade Paulista. Desde pequeno, Adalberto se dedica aos estudos e todo o esforço valeu a pena. A repórter Viveri Santos e o cinegrafista Júlio Arbazarim foram conhecer. Eu também estou ansioso para conhecer a história desse jovem fantástico. Vamos lá, pode rodar. Iniciar os estudos em uma das universidades mais bem conceituadas do país. Não é para qualquer um, mas nós estamos na casa de um jovem de 17 anos aqui de Arasatuba que mesmo estudando a vida toda em escola pública, conseguiu passar no vestibular para o curso de Engenharia Química da USP. Tudo bem, Adalberto? Tudo bom, e com você? E aí, foi muito difícil passar nesse curso, ainda mais na USP. Foi muito complicado, principalmente a rotina de vestibulares era muito cansativa. Você não esperava nem uma semana acabar que já tinha outra prova e outra prova e outra prova. Então, foi muito complicado a nossa rotina. E agora, continua estudando? Nada, agora é só de férias. Fiz a minha parte agora, sossegado. A colocação de Adalberto nos deixa ainda mais impressionados. Ele passou em primeiro lugar na categoria voltada para candidatos que concluíram o ensino médio em escolas públicas até 2017. E vai estudar em Lorena, pouco mais de 700 quilômetros de Arasatuba. Daqui em diante vai ser uma fase muito complicada, que é a adaptação. A distância às vezes aperta o coração mesmo, mas a gente está com vontade e vamos do mesmo jeito. A dedicação foi tamanha que o jovem também passou em outras universidades públicas e particulares. Eu fui aprovado também na Unicamp, no campo de Campinas, e na Unesp, no campo de Araraquara. Aqui em Arasatuba, em várias instituições particulares também. E o sentimento que predomina em toda a família é o de orgulho, não é mesmo, senhor Adalberto? É, de orgulho. A gente fica muito feliz com isso aí. Você sabia que ele teria chance de passar numa universidade tão boa? É, eu já estava sabendo, porque ele sempre tirou nota boa na escola, né? Sempre foi nota 10, ele tirou e sempre apoiei ele. Sempre fui nas reuniões da escola dele, sempre acompanhei ele. E esse incentivo de vocês foi fundamental para ele? A gente sempre acompanhou ele, porque não adianta deixar seu filho numa porta da escola e não acompanhar ele, né? Você tem que estar sempre junto, sempre nas... Quando eu não podia ir, porque eu trabalho, meu marido ia nessa reunião. A gente sempre procurava saber o que ele estava se passando na escola. Tem que estar sempre presente, não adianta você jogar seu filho numa escola e largar. Porque a escola, na verdade, ela está ali para ensinar, não para educar. Educar são os pais que têm que educar. E não basta passar em primeiro lugar no vestibular, não. Agora o Adalberto vai fazer o teste do ovo para saber se está preparado para morar sozinho. Adalberto, você acha que consegue? Eu acho, mas vamos ver, né? Pode começar, então. Valendo! O Adalberto consegue ligar o fogo. Já é um bom sinal, hein? A mãe está ajudando, gente. Está abrindo o óleo. Não vai poder levar a mãe para abrir o óleo, hein? Por enquanto ele está indo bem. A ansiedade está maior do que para fazer, para prestar o vestibular. Quebrou o ovo, gente. Quebrou a gema. Está valendo ainda, está valendo? Pelo menos é um ovo, né? Que sofrimento, gente, para fazer um ovo. E agora vai tentar virar? Acho que não dá não, hein? Não dá. Então quer dizer que fritar o ovo é mais difícil do que fazer o vestibular? A gema sair certa é pior do que aquela questão chata que você pega, viu? Que nota que você daria para esse ovo? Sete. Passaria. Dava para passar, né, Diana? Bem raspado, assim, mas passaria. Só praticar mais um pouquinho e já dá para morar sozinho, né? É que nem vestibular, né? Com a prática você aprende, mas tudo dá certo no final. Só não desistir. Nunca, nem do ovo. Brincadeiras à parte, Adalberto deixa a dica de que é possível vencer barreiras na educação quando se tem força de vontade. Desistir? Jamais. Confie em si mesmo, nunca percam a fé, acreditar em você, porque às vezes não vem de primeira. No meu caso, eu consegui, mas muitas pessoas não conseguem. E para você nunca desistir mesmo do teu sonho, porque se você quer, você vai aprender a escalar qualquer escada, você vai fazer o de tudo para dar certo. E dá certo no final, gente. Demora às vezes, é sofrido, é muito complicado, a pressão é enorme, mas você consegue no final. E é muito gratificante, é a melhor sensação que você tem. Que orgulho, hein? Para o pai, para a mãe, para a dona Carmen, para o senhor Adalberto. Que orgulho, gente. Olha o Adalberto, em 17 anos, esse garoto passou em primeiro lugar no curso de Engenharia Química da USP. Impressionante. Agora, para ele lidar com o ovo ali, para fritar o ovo, você falou sete foi bonzinho aí, Adalberto. É mais ou menos. O ovo ficou meio assim, né? Mas você vai aprender, garoto. Fica tranquilo que você vai aprender. Aplausos para esse garoto, olha, fantástico, que eu tenho certeza que vai ter muito sucesso na vida, mas muito sucesso na vida. Aplausos. Não é para qualquer um, não. Não é para qualquer um chegar onde você chegou. Tenho certeza disso. Boa sorte, viu? Boa sorte nos estúdios, nos estudos. Tenho certeza que você vai ser muito feliz. Bela matéria, bela matéria. 17 anos, garoto. Bom, eu no começo do programa, eu falei, ah, eu queria que você, que está em casa, que tem um amigo, mande uma foto, porque hoje é o dia da amizade. E algumas fotos já chegaram por aqui. Dá para a gente ver? Pode soltar a produção? Está aí. Algumas fotos chegando? Muito obrigado, viu, pela participação de vocês. Olha aí, que coisa linda. Todo mundo, com a sua amiga, com o seu amigo, curtindo esse dia da amizade. Legal, gente. Belas fotos. Obrigado, hein, por vocês interagirem aqui com o nosso programa. Estarem sempre presentes nesse momento. Que bacana. Feliz dia da amizade para todos. Olha que turminha, que galera. Opa! Muito lindo, muito lindo. Eu aproveito, enquanto vocês estão vendo as fotos, para dar uma olhada aqui no nosso Face. Dá um abraço para o Eder Vieira. Ela mandou um alô para Patos de Minas. Opa! Alô para Patos de Minas. A Maria Carmen Monteiro. A Cássia Rames, dizendo, hum, parabéns. Esse menino entende de lei e de sabedoria, que é o rapaz do advogado aí, da mulinha lá. A Gleice de Jesus, mandando um bom dia para a gente. O José da Silva não está muito bem de saúde. José, você melhore, viu? Estou torcendo aqui para você melhorar. O Cristiano Quintiliano, muito obrigado também, pelo bom dia. E a Jennifer, mandando um bom dia para a gente. Muito obrigado mesmo a todos vocês. Nesse dia da amizade, eu quero terminar aqui o programa de hoje. Estamos chegando ao final. Mas, com esse recadinho legal para você pensar em casa, é bom refletir, né? Quando tocamos em algo, nós deixamos as nossas impressões digitais, não é assim? Quando nós tocamos as vidas das pessoas, nós deixamos a nossa identidade. A vida é boa quando você está feliz. Mas a vida é muito melhor quando os outros estão felizes por causa de você. Nada na natureza vive para si mesmo. Os rios não bebem a sua própria água. As árvores não comem os seus próprios frutos. O sol não brilha para si mesmo. E as flores não espalham a sua fragrância para si. Jesus não se sacrificou por si mesmo, mas por nós. Viver para os outros é uma regra da natureza. Todos nós nascemos para ajudar uns aos outros. Por isso é que existe a amizade. Bem, na hora, chegou ao final. Muito bom ter a sua companhia aqui nessa quarta-feira de cinza. Muita gente voltando agora para o expediente. E agora sim, vamos começar o ano, né, gente? A gente se vê amanhã. Está chegando o nosso Marcelo Casagrande com SBT Interior. E logo após, a Bira Filizola vem com SBT e você. Até amanhã. Bom dia para todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.